. . . . . Vocês não entendem? Não é? . Acham que somos fracos? Que somos nada? . Vocês me dão... . 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 Não, 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 não. Minha irmã? Meu Deus, então tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã para que vocês me deixem partir para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer uma escolha impossível. Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos? Eu prefiro morrer mil mortes miseráveis a trair alguém que eu amo. Minha resposta é não. E nada do que você fizer para me fazer mudar de ideia. Beleza, seu bando de aliens, malditos. Podem pegar pesado. Eu aguento. O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ai, foi incrível! Sério? Eu não exagerei. Qual é? Porque eu senti que eu pesei um pouco a mão. Tem que fazer o pessoal do fundo da sala entender também, é isso que rende. Legal. Como é que foi, linda? Ficou boa essa? Vou checar o obturador. Dá para checar o obturador na Super 8? Ah, na verdade, não. A lente não sai. Alguém só está querendo exibir as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Olha, eu só quero levar o ofício a sério. O ofício, caralho, hein? E aí, está legal ou...? É. Olha, está ótimo. Como é que ficou o sangue? Ah, bom... Linda, você pegou o detalhe do sangue, não pegou? O importante mesmo é como o Jaime interpreta. Eu atuei para valer. Tá, mas o detalhe entrou no quadro? Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano extremo da atuação facial do Jaime. Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. E não existe isso de close amplo. Ou um plano extremo. Ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser diretora? Linda, na hora de fazer um filme, você tem que respeitar a direção. E... O filme é da Chris, então... Não esquenta. Só... Só faz de novo, tá? Você fez do seu jeito, agora faz do meu. Aguenta aí, deixa eu limpar você. Vamos acertar nessa. Se não... Você dá um jeito de me compensar no trailer depois da filmagem. Ah! Ah, é tipo xarope de hortelã pra tosse. A ânsia de vômito foi meio de verdade. Vocês querem que eu saia? Tá, tá legal. De pé, pessoal. Todo mundo de volta ao começo. Vamos de novo, vamos tudo de novo. Tá bom? Som pronto. Ah, a câmera é pronta. Tá, todos em posição. Esperem. Esperem. E... Ação! Merda! Não! Ah, cara, não. Essa não. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Ah, oi, oi, senhor Green. Xerife. Xerife. Isso. Foi mal. Quantas vezes eu já falei pra ficarem longe desse lugar? A gente tava no meio de uma cena. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. Essa é uma siderúrgica abandonada, senhor Rivera. E vocês estão invadindo. Agora. A não ser que queiram passar a noite atrás das grades, eu sugiro que você, a senhorita Castle, e a senhorita... Dixie, senhorita T.M.D. Dixie. Senhorita Gordon. Senhorita Christine Gordon. Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. E de jeito nenhum, em hipótese alguma, coloquem os pés aqui na siderúrgica Cedar de novo. Nunca! Sheriff Green, senhor, com todo respeito, a gente já tá com quase tudo pronto aqui. E se a gente não fizer as últimas tomadas na locação principal, a gente perde o projeto todo. Então vocês vão perder o projeto todo. Tá bom. Então, prende a gente. Que? Pode nos prender. Por invasão. Linda. Linda, fala sério. Sou só o pai do Robert, mas sou policial. E é bom começar a me levar a sério. Porque vocês não deveriam mesmo estar aqui. Por que se importa tanto? Eu achei que tivesse abandonada. É, não saqueamos o lugar nem nada. Não é seguro. Só... Vamos pra casa? Mas a gente só tem que fazer mais três cenas e aí acabou. Bom, eu acho que não vou fazer mais nenhuma cena hoje. Não com isso. O que foi que deu nesse cara? Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Sério? Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar pra garagem. Moving along. Vamos lá. Boa. Boe. Boa. 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 Está tudo guardado, senhor. E não tentem nenhuma gracinha. Eu vou ficar de olho. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso é um completo desastre sem tamanho. Para de fazer drama. A gente nem tem prazo de verdade. Quem precisa de um prazo de verdade? Quando cada segundo nos deixa cada vez mais perto do eterno e definitivo prazo de todo o universo. Sombrio. Eu até gostei. Eu até gostei. Você abre. Oh, tá bom. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Será que o xerife Green não tem nada melhor pra fazer na vida dele? É, sei lá, procurar por ladrões de verdade. Cedar Hills não é uma cidade conhecida por suas atividades criminosas. Não é bem assim, não. Teve aquela história do assassino em série. Não, pera. Calma aí. Quando foi isso? Ah, eu ainda era bebê. Não sei nada dessa história. Não. Você ainda é um bebê. E ainda não sabe de nada. Agora, seja um bebezinho bonitinho e conta toda essa história de assassino em série. Eu sei de umas coisas. Desembucha, mocinha. Começar, acho que é por isso que o xerife Green não quer que a gente vá pra Siderúrdica. Ah, é? Foi lá que tudo aconteceu. Então você sabe disso. E você não contou, traidor. É, porque eu sabia que você ia ficar desse jeito. Mas é claro que eu ia. Linda, me fala do assassino da Siderúrdica. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. Sequestros. Assassinados. Mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Ah, eu não sei se... Frank Stone. Então, o Frank Stone tava matando pessoas lá na Siderúrdica? Tipo, na nossa Siderúrdica? Onde a gente tava filmando agora mesmo? Essa é a teoria. O Frank trabalhava na Siderúrdica, mas acho que ele já tava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. O que você acha que ele queria? Tem que ter um bom motivo pra ele matar um monte de gente, não é? Nunca teve nenhum tipo de confissão, então não dá pra ter certeza. Deve ter alguém em algum lugar que sabe disso. Bom, a gente pode, sei lá, perguntar pro Frank Stone? Hã? Bola de cristal, tábua ouija, vão falar o quê? Na linha direta com a senhorita Bibi? Os mortos estão perto de você. Tá bom, tá bom. Eu já liguei pra senhorita Bibi. Eu queria falar com a Mary Shelley, mas a senhorita Bibi achou que ela era minha avó. E aí ela não parou de falar sobre tomar sopa de repolho. E ela deu a receita? Ai, droga. Enfim, talvez seja melhor não desenterrar essas coisas. Se é história antiga... As pessoas não querem mais falar dela. Tem repórteres que ainda ficam fazendo perguntas. E isso irrita todo mundo. Quando Sam Green virou xerife, tudo isso ficou pra trás. O xerife Green com certeza sabe muita coisa sobre isso. Foi o Sam Green quem deu jeito no Stone. Ah. Ele também salvou um bebê naquele dia. A próxima vítima do assassino. Ele é o herói da cidade. Hã? Interessante. Chris, você tá pensando no quê? Vocês estão me ajudando bastante respondendo as minhas perguntas, mas... Eu tô achando que... É melhor eu ir direto na fonte. Que? Depois de hoje, eu duvido que o xerife Green vá querer falar sobre... Qualquer coisa ligada à siderúrgica. Nunca se sabe. Boa sorte com isso. Acho que aquilo na siderúrgica não é importante se der pra terminar de filmar com a câmera quebrada. Aí. Por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar? Mas... É... O lance é que eu... Meio que gastei o resto do orçamento nessas camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme... A gente vai tá falido. É, Couto! Pode me deixar de castigo, pai! Eu não tenho 16 anos e nem moro mais aqui! O que? Você vai querer brigar também? E aí? Tá tudo bem? O que que foi? Nada. Tá tudo bem. Hum... Não tá aparecendo. Quando a mamãe ficou doente, eu larguei a minha vida lá em Nova York e voltei pra ajudar. E ele faz parecer que eu nunca faço nada. Parece até que ele não liga pra tudo que eu fiz. Ele só deve tá preocupado com a mamãe. É, eu também. Por isso que eu tô aqui. O mínimo que ele podia fazer era não me tratar como criança. Pois é. O que ele tá pensando, né? Foi mal. Acho que eu tava precisando extravasar um pouco. Eu entendo. A última coisa que a mamãe precisa é ouvir a gente brigar. É verdade. É. Ah... E você tá mandando muito bem mesmo. É sério. Não sei o que faríamos sem você. Oh-oh. O quê? Linda. Cadê o alerta do Jaime? Ding-ding. O que é alerta do Jaime? É que... O meu querido irmãozinho costuma ficar... Enrolando um pouquinho. Sempre que tá querendo pedir um favor. Não. Eu só... Tô sendo sincero. Tá bom. Do que é que precisam? Ah, bom. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Claro que precisam. Qual a novidade? O que o Jaime tá querendo dizer é que a nossa câmera quebrou hoje. E que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe. Precisam de quanto? Só uns 10 ou 20 dólares. Deve cobrir tudo. 20 dólares? Desde quando isso é pouco? E quanto será que custa pra consertar uma câmera? Sério mesmo? A gente quer fazer uma coisa boa e coisas boas não são baratas. Vocês precisam mesmo disso pra terminar o filme? Sim. Tá legal. Eu topo. Quem sou eu pra boicotar a arte? Não vai se arrepender. Ah, e a garagem hoje é minha. Que? Por quê? Porque eu preciso. Mas é nela que estão as coisas pra edição. Mas esse é o trato. É pegar ou largar? Tá. Trato feito. Não vai desperdiçar. Relaxa. A gente vai usar bem. Tudo bem aí? Você tá meio que balançando. Tô bem. Só que... O que é que tem nesse sangue falso? Acho que a sua sangue normal sabor menta. Ah, tava escrito pra evitar contato prolongado com a pele. Você lavou tudo na hora, né? Ah, você não acha que ele seja venenoso mesmo, né? É um filme de terror, Jaime. Todos podem morrer. É sempre! Tomara que dê tempo de consertar a câmera antes que fechem hoje. Não sei se o cara da farmácia vai saber consertar. Aí, pensa positivo. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. E? Que tal lá? Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Essas lojas também consertam câmeras? Tinha um lugar assim perto da casa do meu avô. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Pode ter alguma sucata legal lá também. Decide, Chris. Farmácia, eu não quero arriscar perder a chance. Tem certeza? A loja de curiosidades parece bem legal. A gente confere depois. É justo. Então, quem vai fazer as honras? Honras? Fala com o balconista. Tá com medo de falar com o balconista de farmácia? Quê? Não, eu só... Você só não tá querendo pechinchar, né? Aí, eu já me rebaixei demais pra conseguir o dinheiro com a minha irmã. Eu sei que tá todo mundo nervoso pra falar com o farmacêutico assustador. Mas, pensem nisso como uma cena. E vocês arrasam. Ah, você também sabe atuar. É, mas as pessoas daqui gostam de vocês. Sei lá. Esse é o ingrediente secreto das celebridades. Todo mundo pode atuar. Atuar não é tão difícil, mas fazer as pessoas gostarem de você é um superpoder. Eu sou bem charmoso. É por isso que eu te amo. Fala sério. Merda! Você vai arrasar com eles. Tá bom. Continua assim. Minha cabeça dele não vai passar pela porta. É, eu tenho uma estranha pra você. Essa câmera, sei que não é das melhores. Além de estar com problemas. E eu não sei se dá pra consertar esse tipo de câmera, mas... É que a gente precisa muito. Aí, eu pensei em entrar e tentar a sorte. Então, é isso. Eu queria saber se você pode dar uma olhada e me falar se tem como consertar. Cara, se der errado e a gente não terminar o filme, vai ser trágico. É. Olha, mesmo que ninguém veja a siderúrgica mortal, o mundo vai continuar girando. Qual é? Linda, o que tá rolando? Aqui, escuta. Só fala sério comigo. O que rola entre você e o Jaime? Como assim? Toda aquela frescura de pombinhos lá atrás. Você falou... Eu te amo. E daí? Casais falam isso. Não, depois de só três semanas saindo juntos. Tá, então... É isso que os amantes falam. Melhorou? Piorou e muito. Linda! O Jaime é meu namorado. É melhor você se acostumar. Tá bom. Mas não fala a palavra amor. Com licença, senhoritas. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Ah, oi! Oi, Robert. Pediu demissão da biblioteca? Ah, eu só trabalho lá como voluntário. Agora você tá olhando pra um trabalhador bom e honesto. Ah, ser provedora é uma qualidade atraente, hein? Homens. Acesso a reservas de livros também. Eu tenho boas e más notícias. E notícias ainda melhores pro nosso caso. Pode ser a má notícia. A má é que não dá pra consertar a câmera. É, tá... Ah, 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 ah. Não quer ouvir a boa notícia? E qual é a boa? A boa notícia é... Que Robert Greene tá trabalhando na farmácia agora. Tcharam! Ah, a gente já sabia. É, já tem uns 30 segundos. Se atualiza, Jaime. Não dá pra vacilar. Então, pera. Qual é a notícia incrível? Ah, é. Eu consegui esses bebezinhos. Fogo de artifício? Cara, você não gastou todo o dinheiro nisso, né? Custou só uns 5 dólares. Que caro. Relaxa. Ainda sobrou bastante pra câmera. É bom mesmo. A loja de curiosidades deve estar aberta. Quer ver se consertam? É, vamos pra lá. Pra que a câmera? Cara, a gente tá criando o filme de terror mais fatal que o mundo já viu. Fala sério. A gente tava até o seu pai quebrar a nossa câmera. Ele fez o quê? Foi um acidente. A gente tava filmando na velha siderúrgica e... Ele não ficou feliz. Não me surpreende. Ele sempre ficou de olho naquele lugar. Ele já expulsou a gente antes. Mas, olha, não tem nenhuma força no mundo que consiga impedir a nossa diretora de terminar a obra-prima dela. Eu não devia contar isso pra vocês. Mas... Tem mais de um jeito de chegar à siderúrgica. É mesmo? Se conseguir resolver a situação da câmera, me avisa. Mensagem recebida. Então, vamos lá ver. A gente não tem nada a perder. Bora! Cara, eu sei que isso é impossível, mas parece que esse lugar tá aqui desde sempre. E mais um pouco. Que tirada boa. Para de graça. E se o dono for um assassino em série perturbado que sequestra adolescentes perdidos e transforma eles em antiguidades. Aí a gente deu sorte. Olha esses produtos. Uh, câmeras. Ah, parece que elas já viram dias melhores. Eles não vão colocar as melhores na vitrine, né? Vamos olhar lá dentro. Vamos? Se for uma armadilha e a gente tiver a caminho do covil do assassino, eu te jogo pra ele na primeira oportunidade. Somos dois, camarada. Vamos só dar uma olhada pra ver o que a gente encontra. Como é possível achar alguma coisa num lugar desses? Se perder a parte da diversão. Talvez não tenha ninguém em casa. Droga. Queria mostrar minhas habilidades de negociação. Mas então, se a gente encontrar uma câmera, pode sair andando com ela. Mas isso... Eu não tô falando pra gente roubar nada. É, você tem razão. Acho que não dá pra terminar o filme se a gente pegar prisão perpétua. Eu acho que furto não dá prisão perpétua. Porque a gente não se espalha. Começando por lá. Oh, que coelho fofo. Eu não sei o que que é isso. Mas deve machucar. Então, eu tava pensando... Sobre romances góticos? Sim. Mas não, é sobre o filme. Acha que a gente pode fortalecer a narrativa se conseguir filmar uma cena extra? Que tipo de cena extra? Tem uma cena onde eles falam um pouco sobre quem estão tentando salvar e, sabe, o motivo. Se essa loja fosse sua, onde é que você colocaria as câmeras? Imagina abraçar isso de noite. Tem que ter alguma coisa útil pra gente nesse lixão. Fico feliz em ver que estão se divertindo. Mas se insistirem em usar minha loja como parquinho, eu vou ter que pedir gentilmente que vocês se retirem. Ai, meu Deus, eu sinto muito. Só lembre de colocar de volta onde achou. Pera. A gente só tá procurando uma substituta pra isso. Ah, entendo. A gente tá fazendo um filme. Mas ela quebrou. Consegue ajudar a gente? Com tantas câmeras na vitrine, achamos que você teria... Eu até tinha uma, mas não tenho certeza se ainda tenho. Vou precisar olhar rapidinho no depósito, se vocês puderem esperar. Sem problema. Volta em um minuto. Provavelmente ela vai trazer uma câmera fotográfica. Ou um telescópio. Shhh, pega leve. Deixe-me ver. Será que estava em... Não? Será que talvez aqui? Ah, claro. Olha você aqui. Se ela vier correndo até a gente com uma serra elétrica gigante, eu vou ficar bem chateado. Mas que sorte. É um ótimo item, com certeza. Isso. Epa. Eu posso? Eu insisto. É um item bem antigo. Talvez a gente consiga fazer funcionar, mas não é exatamente o que a gente estava pensando, né? Uhum. E está vendendo por quanto? Ah, tem uma pequena etiqueta com preço, mas acho que esqueci meus óculos de leitura. Por que não dá uma olhada? Quinze dólares. Quinze dólares. Hum. Não sei não. Eu acho que parece um pouco demais para uma coisa tão antiga. É que esse é um item muito valioso. Então, infelizmente, não dá para diminuir o preço, mas... Talvez eu possa melhorar o acordo. É um item raro. Feito à mão. É para dar sorte. Deve dar para usar isso como adereço, eu acho. Tá? Fechado. Que ótimo. Agradeço muito. Valeu por achar a câmera para a gente. Não foi nada demais. É mesmo uma alegria ver jovens tão apaixonados pelas artes. Pois é. É. A gente é. É. Senhoras e senhores, eis aqui o acidente. É. Olha lá aí. Tá vendo o córrego lá embaixo? Seguindo ele, vai parar bem na entrada secreta. Não tô vendo. É por isso que é secreta. A gente não tem que fazer isso. Sim. Temos sim. Vamos? Cuidado. O primeiro passo é tranquilo. É isso. Por aqui. Respira. Nem acredito que vamos ver o lugar onde o Frank Stone realmente matou aquelas pessoas. Que emoção. Tá legal. Tem dois jeitos de entrar no bueiro daqui. Um fácil e um difícil? Os dois são de dificuldade média. Então fala do médio um primeiro. Bom, o médio um é escalar o portão ali, ó. E aí é só disparar em linha reta pra entrar. Mas aí a gente para perto da rota de patrulha do meu pai. E o médio dois? O médio dois é cruzar pro outro lado pra se afastar o máximo possível do meu pai. Mas também vai demorar um pouco mais. Os dois são bem médios. Bem médio mesmo. Então? Qual vai ser? O lance é não complicar as coisas e não perder mais tempo. Tá bom, tá bom. É só a gente tomar cuidado com o meu pai. Pode deixar. Pula aí. Seu pai patrulha a siderúrgica toda noite mesmo? Desde que eu me conheço por gente. Eu achava estranho, mas... É meio que o lance dele. Antigamente, nada destruía mais rápido uma conversa amigável como alguém chamar o meu pai de herói de Cedar Hills. Lembro que ele não quis dar entrevista pra aquele perfil que fizeram pros 10 anos do lance. Mas tinha um título maneiro. Qual era o título? O homem que tirou sangue de pedra. Caralho. Eu acho que ia dar um bom título pro outro filme. Ah, outro filme? A gente ficou jogando umas ideias só, improvisando, sabe? Legal. Vamos terminar um filme de cada vez. Belezinha, é. É meu pai. Se esconda. Anda. E aí? E aí? Já estou velho demais, pai. Ele não vai mais voltar aqui. Vamos. Esse lugar é irado. O que será que tem aí dentro? Você tem certeza absoluta de que é seguro e que a gente não vai cair num fosso de ventilação cheio de hélices giratórias? Não prometo que não vai rolar, mas... Pelo menos vai dar pra ver as hélices antes que te despedacem. Valeu. Trouxe pra todos? Né? O que você trouxe? Ah, bom. Lanternas, meu caderno, umas canetas, umas barras de cereal, três ponchos, kits decorativos, abridor de garrafa, filtro solar, panelas portáteis e utensílios. Sabe que a gente não tá indo pra trilha dos apalaches, né? Sempre preparado. Tchau. 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 Ah, ainda bem. É, Robert, você é genial. Você mandou bem com o bueiro. Valeu, Robert. Vai, gente. Chega de ficar puxando o saco uns dos outros. Mais uma cena e a gente termina. E corta. Como foi pra você? Acho que deu certo. Sabe o que significa, não é? E a gente terminou. Siderúrgica mortal. Arrasamos, pessoal. Eu acho que ainda falta uma cena antes de finalizar oficialmente. Peraí, qual é a última cena? Ah, é. Tá. Verdade. A Linda propôs filmar uma cena pra explorar o nosso passado. Dá mais substância, né? É, eu acho que pode funcionar. Mas estão interpretando irmãos. Qual é? Com a nossa química? Ninguém vai engolir essa. Onde você queria que a gente filmasse a cena nova? Eu tenho um lugar em mente, na verdade. Ah, é. A sala da caldeira, né? O que vocês acham? Eu acho que bora. Parece bom. Oi. Você vem? Ah, claro. Já vou. Você viu alguma coisa? Não. Não foi nada. Tem certeza? Parece que tomou um susto. O que foi? Nada. Nada, tá? Tirando o fato de que o Jaime viu um fantasma ali. Tá bom. Não sou criança. Não existem fantasmas. Mas vai. Ah, me larga! Me larga! Ah, me larga! Me larga! Te peguei. Que bizarro, Bonnie! Diz, corto. Bizarro! O que você veio fazer aqui? Eu sou parte da equipe. A gente não quer ajuda. Então, eu só vou ficar por aqui. Sem atrapalhar ninguém. O set tá fechado. Pelo jeito, não. Jaime! É... Bonnie, eu acho mesmo que você devia estar ajudando o papai em casa agora. Você tem muito a resolver, sabe? E... E é só pra isso que eu presto. Ah, não. Não, não, não. Só que... Linda? Tá parecendo que a Bonnie vai fazer o que quiser, não importa o que a gente fale. E ponto final. Beleza. Vamos ficar de bobeira aqui ou vamos fazer um filme? Tempo é dinheiro, né? Só tenta não ficar no caminho. A gente ainda tem muito pra fazer. E eu não trabalho bem com distração no meu set. Você quer dizer... Nosso. Não, não, não. Não, não. É... É que... Foi bem aqui que meu pai ficou cara a cara com o Frank Stone. Eu sempre imaginei como teria sido, mas... Agora que eu tô vendo com os meus próprios olhos. Não sei, é... Diferente. Assim que vamos fazer. Jaime, Chris, vocês começam aqui. Robert e eu vamos seguir. Bonnie, fica na retaguarda e tenta não fazer barulho durante a filmagem. Pode deixar, chefe. Beleza. Prontos por uma tomada? Luzes prontas. Som pronto. Jaime? Chris? Tudo certo. E... Ação. Tem alguma coisa que você queira me falar? Porque agora é só a última chance. Tem, tem sim. Na verdade, não faz isso. Eu preciso. Não, não precisa. Sabe que não é verdade. Bom, eu me sentiria melhor se fosse outra pessoa. Quem mais tá por aí? Mas não é justo. Ninguém disse que era. Eu já perdi a minha mãe e o meu pai. Eu não quero perder você também. Quem tá sendo injusto agora? Pelo menos eu não tô sendo egoísta. Egoísta? Eu tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo isso pelos nossos pais. Se eu conseguir, talvez ainda dê pra salvar mamãe e papai. Isso é impossível. Nada é impossível. Tem alguma coisa aqui que não parece certa. Confia em mim? Eu... Eu... Você confia em mim? Confio, claro. Então você sabe o que eu tenho que fazer. E... Corta. Linda! Foi incrível! Total. Era disso que eu tava precisando. E a iluminação? Tava ótima. Valeu. Você ouviu um grunhido estranho no final? Pior que não, mas... Relaxa. A gente mexe no som na casa do Jaime. Como eu fui? Jaime, foi perfeito. Acha mesmo? Funcionou porque a cena precisava. Tudo bem? Tudo. Ah... Tem alguma coisa aqui que não me parece certa. Ah, peraí. Não foi assim que eu falei. Sei, não. Achei bem parecido. Eu concordo. Eu concordo. Eu não saio por aí imitando vocês, seus palermas. Você fica me imitando o tempo todo. Eden. Já fico honrado só de entrar pra lista. Boa, galerinha. Ficou demais. Você acha mesmo? Melhor que metade dos filmes que vim em Nova York. Teve um que só tinha uma cena de cinco horas de um cara dormindo. Nossa. Sério mesmo. Tô de cara. Mas, pra ser bem honesta... Que? Você achou mesmo que eu nem ia perceber? Ah... E o que eu tava fazendo? Você tava extrapolando a sua interpretação toda bizarra da vida real. Não tô entendendo. Sacrificar a própria vida pelo bem de um irmão e dos seus pais. Me parece familiar, com certeza. Quase como se fosse inspirado em alguém que a gente conhece. Mas, nossa... Quem seria? Não é justo, Bonnie. Ninguém disse que era. A ideia é fazer alguma coisa divertida. Não tô querendo deixar o pessoal infeliz. Pelo menos eu não tô sendo egoísta. Egoísta? Nem tenta inverter essa história. Quer? Você não quer me falar como é nobre você fazer esse filme com a sua namoradinha enquanto eu tive que abandonar a minha própria vida pra vir cuidar de você e do papai? Era melhor quando você não tava aqui. Ei, ah... Bonnie. Quer ir lá fora comigo? Eu, rapidinho, preciso de ajuda com uma coisa. É, claro. Tanto faz. Então, eu só queria que você soubesse que eu adorei fazer esse filme com você. Eu também. Quer dizer, com você. Não, comigo também. Você entendeu. Eu acho que a gente devia fazer algo especial pra marcar a ocasião. Eu não sei se eu já tô pronta pra abrir o champanhe. Mas já terminamos o filme. Mas já terminamos o filme. Tá na lata. A gente só tem que filmar alguma coisa que tivesse qualquer conexão direta com o Frankston. Qualquer coisinha que ele tenha esquecido. Qualquer coisinha que ele tenha esquecido. Todo mundo ia querer prestar atenção. A gente devia procurar a oficina de usinagem. Aquela do jornal. E aí, Chris. Caralho. Tá vendo o quê? É bizarro. Eu não sei se dá pra descrever. Deixa eu tentar gravar um pouco. Uou. Mas olha só isso. Merda. O que foi? Vou ajustar a câmera. Aguenta aí. Deu certo? Tá. Vamos lá de novo. Uou. Sei lá que merda era. Mas vai ficar irado no filme. Essa porta tá na oficina de usinagem? Só tem um jeito de descobrir. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é? Zayla? O que foi? Por que você tá vendo? O que é? O que é? O que é? Ajuda! 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 O que? O que é? Ajuda! Vamos lá. Tá. O que pode contar pra gente? Tá bom. Tá. Tenho que voltar pro Jaime e pra Bonnie. O Jaime e a Bonnie devem estar esperando lá fora. Cadê vocês, pessoal? Eu tô pirando. A gente tem que ir. Tem que sair daqui agora. Não, não. A gente tem que esperar a Linda. Linda, achou alguma coisa? Jaime. Ele tá bem, só que não muito. Acho que tinha algo com eles que fez esse corte na cabeça dele. Algo tipo o quê? Acho que só a Chris viu a coisa através da câmera. Bora, vamos nessa. Bora. Corre! Corre! O quê? Corre! Vai logo! Não! Não vai por aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor achar uma saída. Se eu conseguir chegar ali em cima, eu consigo sair por ali. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Jaime! Não! Minha! Não! Oh, meu Deus! Minha! Minha!